Manos Doces, vendendo barato para vender sempre. A Manos Doces conta com um mix diversificado e preços baixos em toda a sua linha de doces, balas, bombons, chocolates e muito mais. Esta é a loja do Bresser. Tem amplos corredores, estacionamento próprio e ótimo atendimento. Manos Doces, mania de vender barato. Avenida Visconde de Parnaíba 2463 e mais três endereços. Televendas 27990311. Acesse manosdoces.com.br Acesse manosdoces.com.br